Esse assunto agora, a gente falou inclusive, né diretor, a respeito desse assunto Como é que é? Repete aí pra mim aqui na minha cabecinha, diga lá Posso falar isso agora? Tá confirmada essa informação? Tá confirmada? O homem suspeito de ter assassinado o biomédico, o corpo do biomédico que foi encontrado na semana passada O suspeito foi preso! Exatamente, foi preso? A informação chegou agora pra nossa equipe? Foi preso! Aí o sujeito aparecendo na tela do nosso Alô Cidade A nossa produção acabou de trazer pra gente essa confirmação Esse caso que tem uma grande repercussão também aqui na cidade Porque estamos falando de um biomédico que estava ali com amigos no último domingo Chegou a postar vários vídeos ali em redes sociais Horas depois ele saiu, né, ali de um flutuante Ele chegou a ir para uma casa de shows Como é que é, diretor? Tá aí, olha, vídeo do momento da prisão Foi aqui em Manaus mesmo essa prisão? Foi aqui na capital? Olha só, ele agora sendo conduzido ali As imagens mostram ele sendo conduzido pela equipe da Polícia Civil Polícia Civil que na semana passada, na quinta-feira Deflagrou ali a operação para chegar até esse sujeito Mandado de prisão temporária, foi expedido pela Justiça E agora a gente mostra pra você a informação em tempo real Que acabou de ser confirmada O sujeito provavelmente estava escondido ali em um imóvel A polícia conseguiu chegar até ele Vai estar sendo conduzido agora até a delegacia especializada em homicídios e sequestros A gente começou aqui o nosso programa desta segunda-feira Trazendo esse assunto Porque era extrema a importância, a relevância à prisão dele Sabe por quê? Como a gente mencionou aqui ainda há pouco Ele vai poder A gente espera que possa, né, falar Porque ele vai querer Ah, se manter em juiz, aquela coisa toda Em silêncio, a gente sabe que é um direito dele Porém, a polícia vai fazer interrogatório de diferentes formas Mas a gente sabe que até o momento as pessoas que estavam ali com esse biomédico, né No dia que ele foi assassinado, prestaram depoimento Pessoas foram interrogadas Contaram que depois de saírem de um flutuante Foram até uma casa de shows Ali no bairro Ponta Negra, na Avenida do Turismo O biomédico estava lá com vários colegas E esse suspeito também estava ali na mesma rodinha com os colegas Por volta mais ou menos de 3h30 da manhã Pode dividir tela aqui, diretor Por volta mais ou menos de 3h30 da manhã O biomédico saiu dessa casa de shows E ele estava acompanhado desse suspeito Os dois saíram na motocicleta que pertencia a essa vítima Em um determinado momento O biomédico teria parado a motocicleta ali na Avenida Teria acontecido uma discussão E o biomédico teria ficado ali naquele ponto Depois daí, olha, só Deus sabe o que de fato aconteceu E para montar esse quebra-cabeça Era de fato muito importante chegar até o suspeito Qual é o nível de relação dos dois? Qual era? Os dois de fato já se conheciam? Se conheceram naquela madrugada? O que teria motivado essa ação? A gente sabe que a polícia consegue ali fazer diferentes questionamentos Com o mesmo fundamento Para saber se alguma vez ele vai conseguir se contradizer Para pegar no pulo do gato É isso que a gente espera Porque essa vítima foi dada como desaparecida Por pelo menos dois dias A família estava desesperada E aí nós mostramos aqui no nosso Alucidade Inclusive o dia em que um cadáver foi localizado E logo cogitou-se a possibilidade de ser do biomédico O corpo foi levado até o IML Algumas características, alguns detalhes ali Já apontavam que de fato Aquele corpo pertencia a esse biomédico E a família que estava no IML Confirmou todos os detalhes Porque esse biomédico chegou a postar ali Em algumas redes sociais, né? A roupa que ele estava trajando Deu para ver ali o tênis de uma marca que é bastante conhecida Inclusive era o mesmo tênis que estava ali com aquela vítima Ou seja, já tem um fundamento Já tem uma ligação ali E um outro ponto que também chama a atenção A vítima estava com uma camisa ali enrolada no pescoço Ao que tudo indicava essa vítima teria sido ali asfixiada E a cor da camisa corresponde A cor da camisa que o suspeito também estava usando no dia do crime Ou seja, vários indícios apontam que esse homem Que estava de fato com a vítima O teria assassinado É considerado o principal suspeito E a gente sabe muito bem Que se a justiça expediu o mandado de prisão É porque a polícia civil já tem indícios Suficiente ali para conseguir fazer esse pedido Estava sendo considerado foragido Foragido E agora ele foi localizado e foi preso A gente espera que em instantes, em minutos As equipes da polícia civil ali Da homicídios e sequestros Possam confirmar com a imprensa Possam convocar uma coletiva Para trazer detalhes a partir de agora Porque questionamentos estão sendo feitos a partir de então Qual seria a motivação? O que não dá o direito de matar ninguém E tirar a vida de uma outra pessoa Mas o que teria acontecido de fato? Porque era madrugada Só estavam os dois ali Até onde a gente sabe E o corpo do biomédico foi encontrado Dentro ali de uma área de mata Um local de difícil acesso Já estava em avançado estado de decomposição A gente começou hoje Nossa Lua Cidade citando inclusive Que Saiu ali um laudo preliminar do IML Apontando Que Essa vítima foi Assassinada A facadas Facadas na região aqui, olha Do peito Do tórax A família está Desolada E não é pra menos Imagina só Ter um ente querido ali Sair de casa Num domingo É um dia de folga Pra aproveitar Aquele dia com os amigos Ir até um culto antes Se divertir Depois ir pra uma casa de shows Não é pecado não A pessoa sai de casa com vida Depois a família Acabar descobrindo Que aquela pessoa está desaparecida E fica ali torcendo Pra que a pessoa seja encontrada com vida E depois recebe essa informação Diz que o corpo foi localizado É desesperador A gente acompanhou inclusive O depoimento aqui da irmã Dessa vítima Que de forma Desolada Acabou comentando É o corpo do meu irmão Que foi localizado Que foi encontrado A família agora quer justiça Luto A família de luto Está agora querendo justiça Independente do que tenha acontecido Estamos falando de um rapaz Que era bastante conhecido Aqui na cidade Vários amigos Estavam com ele Ali no momento Em que ele saiu Daquela casa De shows O que mais me choca É que a família Não permitiu A entrada dos amigos Que estavam com ele Naquela festa No velório A família não permitiu Por qual motivo Não cabe a gente julgar Porque a família está de luto Mas a gente tem a plena certeza A certeza A certeza É que a polícia civil Isso aí é fato Mandado de circulação A gente sabe Que a princípio É o mandado De prisão temporária Tem um mês Para a polícia Conseguir montar Um inquérito policial Tentar montar ali Exatamente uma cronologia O que teria acontecido Carol está pronta Vem para cá Porque Carol agora Vai trazer para a gente Informações Os detalhes a respeito Dessa prisão Que é tão importante Para dar um desfecho Para esse caso Desfecho que a gente fala Não é Carol É para conseguir montar Esse inquérito policial Você que está aí Na homicídios e sequestros Quais são as primeiras Informações relacionadas A essa prisão Boa tarde para você Oi Mayara Muito boa tarde para você Boa tarde a todos Que seguem ligados Aqui no Alucidade Exatamente Nós estamos aqui Na delegacia especializada Em homicídios e sequestros Aguardando a chegada Deste homem que foi preso Jogador de futebol De voleibol Vinícius Herig dos Santos De 23 anos Ele que é o principal suspeito De ter assassinado O biomédico Atu Fagner da Silva De 33 anos Que foi encontrado morto Na última segunda-feira Lá no bairro Tarumã Mayara Nossa equipe de reportagens Inclusive Tem imagens exclusivas Do momento Da prisão Deste homem O jogador de voleibol E a gente vai mostrar agora Porque as equipes Aqui da DHS Iniciaram essa operação Desde muito cedo A gente sabe Que já havia ali Um mandado de prisão Decretado Em nome Deste jogador O Vinícius Herig E quando foi hoje A equipe da DHS Iniciou essa operação E conseguiu Portanto Prender ele Até o momento Não chegou aqui na DHS Mas a gente tem imagens Exclusivas Do momento Em que os policiais Chegaram até o local Onde o Vinícius estava E então conseguiram Prender ele Lembrando Mayara Que esse é um caso Que repercutiu Bastante Porque o biomédico Era bastante querido Era uma pessoa ali Que constantemente Compartilhava a vida Nas redes sociais Conhecido por muitos Blogueiros Aqui da capital amazonense E nas redes sociais Mesmo dele Na segunda-feira Ele chegou a publicar Imagens ali Estava em uma festa O Vinícius aparecia junto Quando foi na quarta-feira O corpo dele foi encontrado Lá no bairro Tarumãçu E havia uma camisa Ali enrolada Segundo essas informações Iniciais da polícia A camisa Que estava ali Enrolada ao corpo Da vítima Do biomédico Seria do Vinícius Que aparecia ali Nas imagens Nas redes sociais Com uma camisa vermelha O laudo Do Instituto Médico Legal Apontou que ele teve Uma perfuração profunda Na região do peito O que teria resultado Em uma hemorragia Maiara A qualquer momento O Vinícius pode chegar Aqui na DHS Então a nossa equipe Segue posicionada Para trazer todos os detalhes Inclusive questioná-lo A gente vai tentar Fazer perguntas Para ele no momento Em que chegar aqui Até porque A família mesmo Do biomédico Que estava aí Desesperada Nas redes sociais Buscando resposta Até o momento Em que o corpo dele Não havia sido encontrado Realizando toda aquela mobilização Ele que segundo Esses amigos e familiares Não tinha o hábito De desaparecer Infelizmente eles receberam Uma notícia lamentável Ali a morte do biomédico Depois ali com a confirmação Do corpo dele Que havia sido encontrado Lá no bairro Tarumãçu Então a gente vai seguir Por aqui Maiara Até o momento As informações são muito preliminares O que a gente traz De exclusivo Para quem acompanha A programação da TV Crítica São as imagens Do momento Da prisão Do Vinícius Herig De 23 anos Ele que é apontado Como o principal suspeito De ter matado De ter matado o biomédico Arthur Fagner Então a gente vai seguir por aqui Daqui a pouquinho Maiara Eu volto aqui na tela Da velocidade Trazendo mais informações Atualizações Para você E para quem está assistindo A nossa programação Volto contigo no estúdio É só chamar a gente Na hora Carol Na hora Assim que eles chegar aí Tá bom Você tem cartão branca Aqui com a gente E aí Tá afim de ficar Por dentro De todos os programas E notícias da TV Crítica Aproveita e se inscreve No canal E ativa o sininho Sempre que a gente tiver novidade Você vai ser notificado Fica com a gente